Uma mulher foi presa em menores conduzidos para a 4ª Delegacia em Aparecida de Goiânia após tentarem pagar uma pizza com notas falsas. A ocorrência foi atendida por policiais da 16ª Companhia Independente quando o entregador de pizza fez uma entrega na Vila Del Fiore e percebeu o golpe. Em uma casa no Santa Luzia, a polícia ainda apreendeu mais notas falsas, todas de R$ 5. Os suspeitos serão levados à Polícia Federal.